fala que fala povo do canal gente um vídeo aqui bacana em ponta negra né um vídeo especial para os meus novos seguidores afinal de contas a gente já ultrapassamos os 900 inscritos muito obrigado tá bem pertinho galera contagem regressiva para chegada dos mil inscritos hein galera fica no novo vídeo já já vai ter alô né para vocês que é inscrito hein e para você também que deixa o comentário né gente que eu só vou saber quem é inscrito se comentar né vou conhecer as pessoas é galera pela mente grande abraço a todos obrigado para vocês que está aqui no meu canal né gente galera esse é o canal Frank Rebouças o canal VIP de Natal o canal do turismo e você gente que caiu aqui já paraquedas no meu canal gente tá bom é a não estava pesquisando Frank Rebouças e sim a Natal né gente aí de repente gente caiu aqui no meu canal gostou do conteúdo galera por favor se inscreva né me dá essa moral deixa o like e se você fizer um comentário né você vai ser lembrado aqui viu gente como tantos outros né lembrando gente que eu sempre olho os dez últimos a vídeo para me fazer fazer os alôs hein esquece não galera galera sempre o pessoal fala assim Frank é como é que aí a o custo de vida já me perguntaram eu digo gente vou repetir que já falei hoje em dia antes eu acho que até meados de 2016 2017 a gente podia dar assim uma prévia como é que é o custo de vida em Natal João a pessoa né em porto de galinhas em Pernambuco a imposto seguro na Bahia Rio São Paulo a gente é mais ou menos uma base hoje não gente hoje infelizmente é o Brasil inteiro cara tá tudo caro tudo caro de verdade aonde a gente vai é caro então assim tá tudo igual cara eu acho que a passou hoje na televisão que a festa básica mais cara do Brasil é em em São Paulo né então assim a festa básica mais cara em São Paulo né porque São Paulo é a maior capital é a terceira maior capital a terceira maior metrópole do mundo né isso só perde para Pequim e Nova York então assim gente lá realmente é caro porque ela não tá o dinheiro né mas de resto gente tá tudo igual tudo pareio agora sim em Natal tem alguns cães que é barato né aqui Ponta Negra né Ponta Negra Zona Sul são lugares mais caro tá bom gente é realmente mais caro já onde eu moro lá no norte é mais tranquilo tá bom galera mas isso aí gente é só dica aí eu sei que ficou longo a dica não é isso mesmo galera sobre aqui o sombreiro você não paga a partir de 30 reais se você consumir no sombreiro você não paga né e também tem os crepes aqui a galera vende crepe a partir de 15 reais parece amigo quanto é o crepe tá 15 é 12 né mas rapaz baixou foi olha aqui gente mostrar que vocês para vocês galera que gostei para a ponta dele comer crepe olha aqui ó tava aqui gente baixou tá vendo coisa boa é sim ó e também aceita pics olha que bacana olha a depo credo pixel hoje a pessoa usa muito pixel olha gente faz na hora só olha que legal deve ser para alguém né amigão obrigado aí viu valeu pois é galera você vai chegar aqui Natal e Ponta Negra você vai ter crepe para comer tem um churrasquinho vai ter uma cerveja ou água de coco tradicional né e você pedindo gente qualquer coisa a partir de 30 reais 25 você já não paga e se você disser rapaz pode deixar aqui galera dica bacana vou dar aqui para vocês dica ótima se você tiver por aqui na praia e fala assim gente eu posso deixar minhas coisas aqui na barraquinha aqui para ninguém mexer galera pode deixar é seguro tá bom agora sim você tem você não pode que nem às vezes você reclamar franco eu fui ponta negra e eu senti muito inseguro e tal aí eu falo assim você tava onde aí eu tava depois do morro gente tá vendo aquela esquina lá do morro tá vendo a esquininha lá do morro para lá entendeu fazendo a curva eu não indico porque ela realmente não é seguro agora aqui onde essa vista dá tá vendo isso aqui ó olha aqui gente isso aqui ó você pode ficar à vontade tá bom porque é seguro né eu não vou dizer que eu garanto mas é seguro porque eu nunca teve relato de assalto e nem de constrangimento com turista tá bom gente se teve é raro né que realmente a capital não tem jeito mas é bem seguro gente galera chegou no canal gostou do vídeo gostou da dica gente se inscreve e deixa o like para deixar o canal mais forte tá bom gente a e assim galera é que eu sempre digo a você se você deixar o like galera deixando o like o youtube indica para mais 20 pessoas então você que é inscrito se puder deixar o like deixa o like que é muito importante né viu gente galera essa praia aqui é uma das praias mais famosas de natal é uma praia mais segura mais visitada tá bom ponta negra aqui gente também tem vários hotéis pousadas restaurantes pizzaria viu gente ponta negra aqui na tarde a gente fala que é a princesinha de natal ou é do nordeste é coisa assim olha que legal gente né essa praia que maravilhosa ponta negra sempre a um boas trapas você vir tomar aquele banho comer aquele churrasquinho aquele crepe bem bacana viu gente é isso aí gente e olha que legal ponta negra como não amar ponta negra galera canal frank rebouça sempre com ótimas vidas para vocês né o sombriozinho aqui vai ser alugado é o quiosque quatro é aqui olha que legal ali em cima já tem tempo os havendo hotéis tá vendo barraquinhas né gente muito legal aqui né galera na frente lá gente tá vendo aqui ali de hotéis hotéis pousadas gente eu já fui lá já fiz vídeo tem na aba aí viu gente deixa de vir não viu galera galera vamos de alô tem uns alô aqui bacana para vocês só um minuto olha vamos aqui diálogo para vocês tá bom galera quero aqui dar um grande abraço para o meu amigo Flávio Chacon o Emerson Neves Rodolfo Marobelli Gilberto Camilo o canal de canal Dani Parpinelli canal de Dicas da Rose tá bom o canal do meu irmão Elias Areia que foi o grande incentivador desse canal aqui né eu não queria fazer assim não é que eu não queria né mas eu não tinha vontade ele foi lá só o canal para tu lá e tudo para tudo jogar Natal e tudo sabe como é bacana então gente através desse canal conheci muita gente sabe gente realmente tá muito bacana a eu tô sonhado né gente chegar tá me inscrito tá chegando hein contagem regressiva hein galera me ajuda aí o canal Elias Areia quero aqui dar um grande abraço para o meu amigo Zé lá do Rapatacho tá bom quero aqui também dar um grande abraço para o meu amigo Romário Campos meu amigo também Max Pina o Afonso Henrique a Vânia Moraes a galera do Rente Cópias hein gente tá sempre aqui comigo me indicando já indicou várias pessoas para o canal obrigado galera do Rente Cópias o André Góes Dias né Deca Barbieri e Júnior Barbieri galera esse foi o salão de hoje hein gente passeando aqui pela praia aqui de Ponta Negra você vai conhecendo você vai vendo pessoas hein sempre bacana sempre com bastante gente aproveitando turistas do Brasil inteiro São Paulo Rio Minas Gerais Paraíba João Pessoa é a Goiânia Rondônia Roraima Tocantins né a gente Brasil inteiro né gente Mato Grosso Mato Grosso do Sul São Paulo Rio de Janeiro Santa Catarina Rio Grande do Sul gente do Brasil inteiro tem gente aqui no meu canal né e sempre me dando bastante força me dando bastante dicas galera do Rio de Janeiro tem muitos amigos de Janeiro Alô meu amigo lá do Rio que foi na minha barraquinha gente o Antônio sabe gente o Antônio foi lá me dá uma força também me comprou grande abraço aí para o meu amigo Antônio lá do Rio é isso aí gente sempre com muita gente gente aproveitando a galera aproveitando né gente mas é assim mesmo esse o sol tampouco atrapalhando aqui porque eu tô voltando aqui né tá na contra mão o sol mas é isso mesmo galera show de bola sempre com muitas dicas canal Frank Rebouça gente galera ah no canal é um canal humilde né não tem aposta tem picpay não tem seja membro então assim a minha ajuda vocês tô sempre contando com vocês né com as dicas aí bacana é também recebo gente muita dica tá bom tô devendo uma dica para um amigo não vou dizer o nome dele aí não hein vou dizer depois tô devendo uma dica para o meu amigo eu vou eu vou falar assim meu gente é assim o canal é feito também por mim por pessoas que tá por aqui recebi várias dicas também do canal a viagens com café né e o canal vlog de viagens a galera de viagem com café de uma sumida viu gente mas um alô para ele aqui reserva é marcando aqui para ele um alô viu galera esse é o canal de o vídeo de hoje direto de ponta negra gente muito obrigado a todos fiquem com Deus gente e um até breve que vai dar certo meu canalzinho aqui tá tá crescendo sempre tá chegando gente muito obrigado pelos comentários muito obrigado pelos like muito obrigado pelas dicas muito obrigado pelas inscrição tá bom gente canal frente rebouças o canal vip de natal com mais um vídeo direto de ponta negra para os novos inscritos grande abraço fui galera que nem eu sempre digo jesus no coração a saúde para todo mundo fiquem na paz grande abraço canal franco e rebouças o canal vip de natal show